Então, tópico 1 sobre a epístola aos filipenses, nós vamos ver aí, subtópico 1, a doutrina, subtópico 2, o relacionamento, subtópico 3, o ensino. Subtópico 1, a doutrina. O objetivo da carta não era solucionar problemas doutrinários, nem de relacionamentos entre os filipenses, pois eles haviam amadurecido rapidamente. Um dos propósitos estava vinculado à amizade e ao amor recíproco do apóstolo. Filipenses 1, 7 a 9, 4 a 1. Os problemas referentes às heresias eram periféricos. O apóstolo trata desse assunto mais como precaução. Paulo menciona os legalistas no capítulo 13, mas não era algo agudo na igreja, visto que em Filipos nem sequer havia sinagoga. Atos 16, 13. Isso mostra que a população judaica não era significativa na cidade. Note que seus habitantes consideravam-se romanos. Atos 16, 21. Não havia nada de muito grave na igreja que o apóstolo precisasse corrigir. Então, nessa igreja em Filipos, a cidade de Filipos, não havia quase que problema nenhum para que o apóstolo Paulo escrevesse corrigindo, estivesse disciplinando alguém, corrigindo alguém. Era mais uma coisa geral, mais como precaução que ele dirigiu essa carta. Mas a gente vê que ele queria mais falar da sua alegria de estar com Deus, da alegria de estar com o Espírito Santo. Agradecer mais aos filipenses pela sua ajuda financeira e também ajuda psicológica, ajuda de companheirismo, de mandar alguém para ajudar Paulo, para visitar Paulo. E vemos que Paulo queria mais falar com eles sobre a saudade que tinha deles, o desejo de estar com eles novamente. Mas para apenas reforçar, Paulo falou um pouco sobre os judaizantes, sobre o perigo sempre que existia dos falsos médicos, da perseguição, da luta entre os irmãos. Quantas vezes existia uma luta interna na igreja, alguma disputa, alguma coisa. E sempre existiam as questões teológicas que causavam alguma divisão. Então, Paulo escreve de maneira mais superficial sobre problemas. E escreve mais uma carta de um sentimento pessoal, de um amor, de uma saudade, de um desejo de estar em comunhão, de estar sempre com os irmãos. E que eles continuassem crescendo, ganhando almas, sempre em comunhão com o Espírito Santo. Sabendo que a alegria vinha dessa comunhão com o Espírito Santo. Então, sabemos que Filipe já era a colônia romana, né? Sabemos que aí não tinha sinagora, porque o lugar de oração era na beira do rio, né? E sabemos aí que não havia aquele problema muito grande com os judaizantes aí. Para ter sinagoga, era preciso ter pelo menos dez líderes, né? Dez judeus morando na cidade, né? Com suas famílias. Então, se não tinha sinagoga, tinha bem pouquinho judeu. E não tinha esse problema grande de haver ali, essa divisão, aquela luta que havia em outras partes. Como nós vimos lá, Tiago escrevendo. Onde tinha sinagoga, né? Onde tinha ali aquela reunião de judeus. E eles queriam dominar os primeiros cristãos. Então, Filipe não tinha esse tipo de problema. Vamos ver sobre o topo 2 do relacionamento. Havia entre os filipenses alguns problemas que são próprios da natureza humana. E comuns nas igrejas ainda hoje. Filipenses 1, 27, 2, 3, 14. Então, em Filipenses 1, 27, nós podemos ver que poderia ir. Paulo está falando sobre o comportamento, né? Cristão. Talvez alguém se comportando de maneira errada. Também nós vamos ver em 2, 3 e 14. Paulo falando sobre o comportamento. Talvez alguém se vá gloriando. Talvez um princípio de contendo, de separação. Alguma briga entre irmãos que é normal. Sempre vai ter uma discussão, alguma coisa. Então, Paulo fala sobre isso. Mas tudo bem superficialmente, sem nem se concentrar em nenhum desses problemas. Então, ele cita até murmuração e contenda, mas não assim fortemente, como Paulo costumava sempre falar. Escrever alguma coisa assim mais pesada. Mas apenas falando sobre alguma coisa que havia acontecido. Então, se imagina aí que Evódia e Sinti que tinham um problema de relacionamento uma com a outra. E Paulo pede para que elas sejam ajudadas aí a imitarem a Cristo, a serem humildes, né? A amarem uma a outra. E estaria tudo resolvido tranquilo. Então, como ele não cita nenhuma briga, nenhuma contenda, né? São só suposições. Alguns chegam até afirmar que Evódia e Sinti que eram, então, a Lídia e a esposa do carcereiro. Nós não sabemos, né? Então, coisas assim que algumas pessoas imaginam. Então, é criar uma situação que a Bíblia não está dizendo claramente. Então, são só suposições. Melhor não passar para os alunos. O importante é que Paulo está dizendo que devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que todos em Filipe deveriam ter esse sentimento que havia em Cristo. Que é um sentimento que é de amor, né? De humildade. De compreensão. De ajuda mútua. É isso que deveriam, então, ter. Subtopo 3, o ensino. Filipenses é uma epístola prática. Os pensamentos teológicos aparecem casualmente. Como no parágrafo teológico por excelência, no capítulo 2, 5 a 11. E no lar celestial prometido aos cristãos, no final do capítulo 3. O sentimento de gozo e regozijo dominava os crentes de Filipos. E este é um dos temas da carta, a alegria. A igreja de Filipos é um exemplo a ser seguido por todos. Isso porque havia nela o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos ler, então, esse capítulo 2. Esse trecho aí, olha. De sorte que haja em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou. Soberanamente, ele deu o nome que é sobre todo o nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Então, veja que a carta é escrita, então, para que eles se alegrem, para que eles sejam felizes por estarem com Deus, por terem o Espírito Santo morando neles. E deviam imitar Jesus, na humildade de Jesus, que se tornou homem, se fez como homem, em tudo semelhante a nós. Foi tão obediente a Deus, que morreu, e morreu na cruz, no lugar de alguém que era o que era, amaldiçoado, levando os nossos pecados, nossas maldições, nossas doenças, enfermidades. Tudo que não prestava do homem, Jesus levou sobre ele. Então, isso é um amor maravilhoso, digno de ser coqueado, digno de ser vivido, sempre o que? Na unção, na comunhão com o Espírito Santo. Sempre é bom lembrar isso, sempre na comunhão íntima com o Espírito Santo. São Filipos era uma cidade onde tinha uma igreja verdadeira, uma igreja que crescia, e uma igreja que coqueava, imitava Jesus, uma igreja que estava alegre com o Espírito Santo, que vivia na intimidade com o Espírito Santo. É isso que nós notamos aqui, e é isso que Paulo está ensinando, que eles deviam imitar Jesus, e ter a mente de Cristo. Sempre a mente de Cristo, lembrando, Jesus era controlado, dirigido, orientado pelo Espírito Santo. Nós temos aí um quadro, na revista do professor, falando do resumo da epístola de Paulo aos Filipenses. Olha, o autor, o apóstolo Paulo, o propósito. O apóstolo Paulo escreveu a carta para agradecer pela oferta generosa, e levar os membros da igreja a conservar a unidade, a humildade, a comunhão e a paz. Principais características, uma carta pessoal e afetuosa, um texto altamente cristocêntrico, contém algumas declarações profundamente cristológicas, como está no capítulo 2, versículo 5 a 11, é denominado de a epístola da alegria, apresenta a vida cristã equilibrada. Tópico 2 agora, sobre a mente no contexto bíblico. Há diversos termos nas línguas originais da Bíblia para a mente e seus derivados. Vamos estudar alguns deles aqui. Cada termo apresenta diferenças sutis, mas significativas. Então, nesse tópico 2, nós vamos ver aí, subtópico 1, a mente como faculdade psicológica. Subtópico 2, a mente como forma de pensar. Subtópico 3, espírito. Subtópico 4, coração. Subtópico 1, então, a mente como faculdade psicológica. O Novo Testamento grego emprega o termo nous, de amplo significado como mente, entendimento, intelecto, pensamento, sentido, como está em Romanos 11, 34, 1 Coríntios 2, 16, 14, 14, 2 Coríntios 11, 3. Na presente lição, o sentido dessas palavras é de uma faculdade psicológica que envolve compreensão, raciocínio, pensamento e decisão. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Romanos 7, 25, 9 ao meio atualizado. O apóstolo Paulo está se referindo ao erro regenerado em contraste com a carne, sem controle do Espírito Santo. É com essa mente cristã que desejamos a lei de Deus, ou seja, a lei do Espírito de Vida em Cristo Jesus, como está em Romanos 8, 2. Então, devemos saber aí que a mente tem o nosso controle psicológico. Então, a mente governa aí nossos pensamentos, nosso telé, inteligência. E aí, por exemplo, como é que você sabe, já se acordar, você, aí, 3 horas da manhã e dizer assim, 3 vezes 3, você sabe que é 9, como? Porque está guardado, né? A sua memória. E isso pertence aí à mente, à intelecto, né? A inteligência da pessoa, a memória da pessoa, o desejo, os pensamentos. Então, tudo que governa o ser humano está aí, na mente. É a sede, então, de todos os sentimentos, desejos, vontades, está aí na mente. Que nós podemos chamar tranquilamente de alma. Então, Paulo, ele faz essa comparação. Ele diz, olha, o corpo, né? Com os desejos passados, ele vai ter, aí, o chamamento para o pecado. Agora, quem é nascido de novo, então, a sua mente foi totalmente, né? Mudada, pensa de acordo com a palavra de Deus, quer agradar a Deus, quer seguir Jesus, né? Tem a mente de Cristo. Então, a Bíblia diz o quê? Olha só. Nenhuma combinação, Paulo, que estão em Cristo e Jesus, que não é uma segunda carne, mas segundo o Espírito. Então, agora, nós pensamos de acordo com o Espírito Santo. Então, Paulo está dizendo, olha, com a mente, a mente transformada, a mente mudada totalmente, porque eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador e Espírito Santo, e mora em mim. Com essa mente, eu quero servir a Deus. Agora, o corpo quer servir o pecado. Então, há duas, aí, frentes, né? De batalha. O corpo lutando para não ir para o lado de Deus, para ficar na Terra, para ter os prazeres da Terra. A alma está aí no meio, é ela que controla. Então, domingo de manhã para ir para a Escola Bíblica Dominical, o que acontece? Uma luta. O corpo quer dormir. E o quê? O Espírito, ele está ligado a Deus. Ele quer ir para a Escola Bíblica Dominical, aprender a Palavra de Deus. Então, a alma fica no meio, é ela que vai controlar, é ela que vai tomar a decisão. Vamos para a igreja, para a Escola Bíblica Dominical, ou vamos dormir. É ela que vai tomar a decisão. Então, se o crente não estiver lendo a Bíblia, não estiver congregando, não estiver orando, está enfraquecido. E, quando tiver que tomar uma decisão, ele vai tomar a decisão errada, porque não está sendo controlado, dirigido pelo Espírito Santo. Subtópico doido, a mente como forma de pensar. A mente aparece também no Novo Testamento como uma maneira ou forma especial de pensar. A ideia, nesse caso, é de disposição e de atitude, tanto no sentido negativo, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal, como está em Colossenses 2,18, como está na nova momento atualizada, como positivo. Armai-vos também, vós, com este pensamento, como está em 1 Epístola de Pedro, 4,1. Assim que era a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16, significa pensar como eu. Então, o pensamento, ele está aí ligado à alma, à sede de nossas vontades, nossos desejos. E esse pensamento, ele pode ser governado, orientado, segundo aquilo que nós estamos vendo, fazendo. Veja bem, se você, durante todo o dia, ficar vendo, por exemplo, filmes pornográficos, pornografia na internet, de noite você vai sonhar com o quê? Com essas coisas. O seu pensamento está governado por isso. A sua mente está cheia disso. Então, seus sonhos serão de acordo com isso. Se você ficar o dia inteiro dizendo que vai sonhar com uma coisa, muito provavelmente você vai sonhar com aquilo. Então, veja só, os pensamentos nossos são governados por aquilo que nós estamos lendo, vendo, fazendo.